O Luan vai tirar um racha contra o Supra O cara me deu um clio pra correr contra ele hoje Tá deixando de ser cupim de Lian aos poucos Passei pra ele Ele é cupim muito mais Olha esse metalhead, véi Hoje a gente veio de Uber Black Diferenciadas Só que assim, não vai ganhar 5 reais porque a gente já balinha Mas de resto Ah, tem, eu só esqueci de oferecer, desculpa senhor Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Hoje a gente tá no avalmo de Interlagos Vai ter o teste de cartinho, de tio ACM Já estamos inclusive aqui nos mox Tá tudo bem tirar as fotos junto com o pobre E ó, aqui já tá o Iga O Faustino tava aqui agora Mas já foram pra pista, né? Enfim Mas enfim O teste de hoje, pelatão de 100 Vai ser o Faustino, o Iga O Petrolhead E o Tito ACM Vamos ver como é que vai ser Mas quem quiser assistir o vídeo completo é só no canal dele, fechou? Bota um rolezinho aqui na autódroma É um amor, né? Tá bom demais? Vamos demais Pô, você não vai fazer ele drift, mas hoje você passa o mesmo na pista comigo É, então eu ia falar isso, aproveitar que eu vi gravar E aí, que louco Eu tô vendo, né? Depois que sair do teste, ele eu vou falar Tudo bem, Gatão? Vai ser massa Eu vou encontrar ele hoje O Clio, o carro dele original fez um tempo mais baixo que o Clio Nossa, você tá cusão Não, mas dois segundos mais alto do seu carro Você tá roubando, velho Você veio de Cadillac? Quanto faz o Cadillac? Você trouxe o Supercharge? Não trouxe nada Não trouxe nada, né? Segredos Tá original Sabe o que eu vou falar? A gente vai andar com o Ricardinho hoje Já tinha me convidado na terça-feira Pra gente dar um rolê Lexus dele Porque eu gravei tudo bem Eu gravei o carro dele A BM lá na aldeia da Serra Eu sei que o carro não tava bom Inclusive acho que tava sempre em mão Aí ele chegou pra gente e falou Mano, a gente vai dar um rolê mais da hora E aí agora o Lexus tá pronto A gente vai dar um rolê Só que eu quero convidar ele Pra gente fazer um teste de qualquer dia Não tô de equipe só, eu indo no rolê Pra ver quem faz o menor tempo Dirigindo na adaptação É isso que eu tô indo Ele fugiu ali porque eles já vão correr Ah, não vai dar pra falar com ele Depois que eles correrem Eu vou fazer o desafio pra ele Vamos ver se ele vai acercar Cadillac do Iga Ah, o Didi tá passando Tá no semizique, velho Eu vi, eu tinha mil Maldade Titi Titi O Bruno não foi, Beti Bom, beleza? Vem Vem Não tem gareagem Nesse negócio Opa 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 153 ele falou É 153 que eu bote pra caralho É a primeira vez de um SUV pra GR Buenio Interlobe Cheguei a andar de SUV pra 91 até que eu não vi Entendi aí A pista que a gente não foi acelerado Posso ficar com escape, é outro menino tá com carro com escape Interlobe Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Só pra vocês entenderem, tá? O Faustino é um cara bonito Só que eu sou maravilhoso, perfeito e etc No mundo sabe Pra poder equilibrar eu tenho que fazer careta Pra ficar no mesmo nível que ele Porque se eu ficar normal ninguém vai ver quem tá do lado Vai que eu não tô olhando pra mim se eu partilhar por mim Porque eu tenho que fazer careta por isso É tipo Fearfighting, né? Inclusive, o que acontece? Ah, todo mundo fala Porra, vocês são cadeirantes É meio foda Não é foda não, rapaziada É porque tem que equilibrar o jogo Ai, ô O que te rola essa cena? Nossa, delete Delete total Olha lá, esse é o raiz Já tá moendo Titiozinho já deu uma volta Vai fazer os ajustes Mas esse aqui tá foda demais, velho Ô carro bonito da porra, mano Vocês tem que ouvir o ronco desse... Vocês tem que ouvir o ronco desse carro Sem acelerar o ronco já é perfeito O Titio colocou os Neova Sai ilunzinho Vamos ver agora quanto tempo ele vai fazer Ele já deu uma volta Com o Iga Pra mostrar as coisas Vamos ver quanto que ele vai fazer agora sozinho Primeira volta acelerando sozinho Oi Que aleatório, velho Rapaziada Faustino fez o próprio escape Aqui do Supra E mano, o bagulho tá... A roda é diferente do A91 Pouca coisa, mano A base do carro é a mesma É mais a questão da exclusividade mesmo Mas o carro é bonito E agora o Lexus Acho que está jogando a Supercharger Ou é turbo, não sei Vamos perguntar pro Titio Vai levar o... O Faustino pra dar um rolê Eu vou lá gravar o S do Senna pra vocês Petrohead já tá aqui, ó Trouxe o Golf e o Corvette e a BMW Só não sei qual carro que ele vai andar, né Rapaziada, vai começar Eu vou mostrar um pouquinho de como estão os blocos Tem um Mac 1 aqui Vejãozinha do Aranha Esse Corvette aqui que a gente fez drift lá na rua, mano Pra animar esse vídeo pro Petrohead Esse Golf aqui que já foi sorteado 540 cabal, essa roda é muita pesão escala Aqui o DKzinho Pra quem não sabe Meu primeiro drift foi com o Diego Iga Aqui em Interlagos Supra do Faustino Tô colocando a câmera 360 graus ali Aqui é o DK O escape novo dele Vai lá no canal dele O Renaultzinho que tá correndo Aqui são os carros que vão competir O Megane da TRS O Lexus do Titio E a E36 de drift do Petrohead Que ele arrumou de última hora Pra poder correr aqui em Interlagos Eu não vou mostrar pra vocês o resultado Vocês não tem que ir lá no vídeo deles Do Titio Pra poder ver Mas mano, tá muito da hora o rolê E eu vou gravar só o S do Senna pra vocês Na hora que eles podem correr Daqui a 30 minutos eles vão correr Eu vou gravar pra vocês, fechou? Rapaziada, vamos começar a gravar aqui Estamos no S do Senna Não aguento mais a Avenida Europa Eu... Cara Que que você tá fazendo aqui eu desgraça Porra, velho Eu lavo aqui, velho É nóis Ó, rodão Rodão, caralho Olha os lasanheiros aí O IGA Muito bom O IGA tá de Megane, velho A gente conseguiu Graças ao carro que odiamos amar A gente conseguiu um puta take, velho A gente ia pegar o S do Senna E pegar ele saindo aqui Do segundo pezinho tesão Arraso Daqui a Tena A gente não vai restaurar Descurado Caralho, o Titio tá atrás A Demi tá andando mais Titio vai passar o Iga E aí rapaziada, não tem a Fure Muito profissional Um golzinho, um golzinho tá levando O que mais tá vindo aí? Marcia, já sei Marcia, já sei Marcia, já sei Marcia, oxe E meu avô também Por que que derrisa se passando? O que será? Passa, passa, com o poshinho. O poshinho virou a mente do mundo. Muito bom, muito bom. O melhor tank do canal do dia foi esse. O bicho foi pela grama, velho. O bicho foi pela grama, velho. O bicho foi pela grama, velho. Olha lá, Cupim já fez o cupim da. Tá dando mais que eu, hein? Bom? Boa hora, Dan. E aí, Cupim, o que você aprontou? Aprontou alguma? Hã? Aprontou alguma coisa? Certo, cem por cento. Tá deixando de ser Cupim de ir aos poucos? Passei pra ele. Ele é Cupim muito raiz. Ele é Cupim agora. O meu carro ele dirigiu e em uma semana quebrou. Ah, mas é normal. Eu tô até com medo que ele já andou no meio agora. Por enquanto, eu tô... Passei. Ele já tô zoando. Eu não vou gravar porque a gente tá gravando lá, mas agora é a questão do tested, né? Então a gente tá meio de fora, isso é coisa deles. Mas pelo jeito o Petrohead quebrou. O Cupim foi da hora, o vídeo. E o ronquinho aqui do Lexus tá animado. O Iga tá roubando, ó. Ele tá pegando... Eu vou te beijar na boca em todos os vídeos, ó. Não quer muito me comer, véi. O Iga tá pegando dica pro dono profissional. Olha que ladrãozinho. Vou falar os cheeres. Vem cá. O Iga tá com medo. O Iga tá pegando dica pro dono profissional pra ver se ganha. Olha que ladrãozinho, véi. Você tá roubando, velho? Você me dá o pior carro, o carro mais manco quando eu tô roubando? Você tá querendo pegadinha, velho? Tá, eu tô me cruzado. Não! Se inscreva no canal. 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 E aí